Fala galera, tudo bem? E agora é uma playzinha aleatória aqui para o nosso querido canal de League para Random Play aqui e a ideia é levar a diversão, mostrar o champion, mostrar as possibilidades aí de se fazer com ele. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês se animem com a ideia e se vocês se animarem com a ideia deixe o seu like, deixe o seu favorito, deixe o seu comentário, eu quero saber, eu quero entender e zaz, porque zaz hula. A ideia principal aqui desses Random Plays é trazer os champions para vocês de uma forma de luta, ou seja, como eles são assim na batalha porque Aram é batalha e a ideia é trazer eles no Aram para mostrar as batalhas, o champion em si é uma Random Play E aí depois, se vocês tiverem interesse também nas batalhas aí diferentes também, e tome, roubou uma Force Blood, canalha Catei o Blitz ali no Filho, caralha, roubou uma Force Blood Mas tá valendo, é time, e o time somos nós Ah, toma isso daí, fico esperto Opa, 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 quem quer um Filho, quem quer um Filho, você, toma o Filho, toma o Drain, toma o Kill Bom, vamos lá, então o Fiddlesticks, a primeira skill dele é um aterrorizar, é um Fear de um segundo por enquanto depois fica maior ainda, ou seja, é super tenso e causa muito tempo o cara andando para qualquer local Qualquer local, qualquer lugar Quis falar duas, falava o mesmo tempo, não falei nenhuma Então, basicamente, o cara, ele não vai, como posso dizer, ele não vai estar tomando aquele dano Ele só vai tomar a perda de controle do champion A segunda skill dele é um Drain, ele tem que se aproximar para conseguir usar Mas tira muito dano e cura muita vida dele, é muito interessante E a terceira skill dele é este corvinho maldito que eu vou usar aqui para vocês verem Peraí, peraí, peraí Que é muito range e vai quicando entre os inimigos aqui, causando dano em todo mundo e sai em si todo mundo E é caótico E o ultimate dele, você meio que dá um flash, um teleporte para uma direção onde você escolha Próximo a você, cai dando um dano de corvos em volta, assim, de você, muito violento E é isso aí, mata todo mundo e GG Win, good game Vamos dar mais uns, uns corvada na galera para ela ficar esperta Vamos falar, eu sou o Fido Stickers, ninguém mexe comigo E aí, vocês vão vir para cima? Não vão vir para cima Droga Então eu, eu, vamos Eu fiquei zoando demais e morri Mas, bora Importante que eu já fecho minha botinha, já volto para o combate Eu quero fazer agora a minha ampulheta, depois desses dois itens aqui Que é extremamente interessante essa build exata para o Fido Stickers É o build que eu uso para fazer jungle com ele Bota codex demoníaco para uma redução de tempo de recarga E depois o... A querida ampulheta Fica muito interessante, muito interessante mesmo Vamos voltar lá, eu dei uma brincada demais Faço queima no meio dos creeps, achando que eu era todo poderoso Agora vamos chegar e mostrar o que eu sou Ahn, só que não Então tome, tome, tome aí meus amigos Não tomando corvada pra caramba Eu vou até upar o corvo, porque o corvo vai ser chato demais nesse arã O corvo é chato também quando está na teamfight do jogo Porque o corvo é chato forever O corvo é sempre chato e dá dano demais Olha lá, galera, tudo morrendo para o corvo Corvo maldito, corvo maldito Corvo maldito, corvo maldito Não vai me puxar Mas eu vou jogar o corvo maldito Não está matando ninguém, mas está deixando todo mundo sem vida ali Está uma delícia Vamos drenar um pouquinho de vida Ah, toma um corvo Toma um corvo, toma um corvo, toma um corvo Ah, garoto, vai tome a torre Droga Deixa eu me curar um pouquinho, depois eu curo meu dren Toma um minuto Toma um minuto da torre, mas estou causando E o legal é causar pra caralho Toma um corvo, galera Ah, eu vim matar e morri Eu dei o Fear no Blitz O Blitz deu o puxão em mim Beleza, a vantagem está nossa A gente está pressionando para caramba Eu estou me divertindo E está dando para pegar É aquela coisa, pegar uma player skill O Fiddlesticks é um shape que funciona no level 6 Pessoal, isso não tem como mudar Ele só funciona bem a partir do level 6 Então a partir do level 6 agora Eu vou ficar mais defensivo Para acertar uns ultis melhores Só continuar atacando uns corvos Mas vocês vão ver Vai ser uma gameplay diferente É muito divertido Eu gosto muito de jogar de Fiddlesticks Eu jogo muito de Fiddlesticks jungle Eu adoro Ele não é muito resistente, mas eu adoro É uma gameplay divertida de jogar Muito, muito divertida de jogar, aliás Vem cá, cara Vem cá, cara Vem cá, cara Vamo trocar, vamo trocar a dano Vamo trocar a dano Toma o Corvo Toma o Corvo Corvo legal Corvo maneiro Agora tem o Ultimate Ultimate pra entrar bonito Ultimate pra entrar legal Toma o Ultimate, galera Toma o Fear Toma tudo E é isso aí É mais um Drain Não, deixa eu sair daqui É muito divertido Jogar de Fiddlesticks Eu era um Fiddlesticks feliz Aí eu fui lá e quebrei o nariz Eu matei um Kartuki e o Taa E ele lutou porque ele é noob E ele tem que o Taa Quando morre eu longe do mundo Deixa eu me curar aqui Deixa eu ser feliz Deixa eu jogar um Corvinho Que não vai chegar lá, mas tá valendo Só pra bater na torre Ele vai tentar me puxar Mas eu vou ficar atrás do Creep Mas puxou o outro Porque o outro não ficou atrás do Creep Eu vou dar um Drain com o Fear E é isso aí Morte certa Bate na torre Toma um Fearzinho Maroto Sai daí, amigo Sai daí, amigo Sai morrer sozinho Que eu não vou te ajudar Sem mana, brother Agora eu peguei mana Vamos voltar Vai ser caótico Porque o legal é ser caótico Vamos jogar o Pássaro aqui Quica na galera Pegar um Creepzinho Opa Vamos dar um Fearzinho aqui Só pro cara vir Mas eu não tinha o Drain Que faz parte Pegou quem? Pegou quem? Então vem Então vem Toma Deixa eu preparar o meu Fear aqui pra próxima Tem alguém aqui? Tem alguém aqui não Mas eu não quero ser puxado Então... Ah, o cara foi Toma uma corvada Ainda não tem o Ultimate O cara vai puxar, vai puxar Beleza Mas e aí? Quem vai vir? Quem é macho? Opa! Pera aí que eu não vou entrar embaixo da torre não Pra tomar desse Blitzcrank de novo Então recua um pouquinho aí galera Que eu não tenho Ultimate Eu não vou entrar na torre Deixa eu me curar um pouquinho O cara vai vir pra atacar Porque ele acha que pode Eu vazo É isso aí Aqui é pra treinar A PlaySkill Pessoal Então Se você vir jogar o Maran Divirta-se Divirta-se Que é o objetivo Divirta-se Mas divirta-se lutando Divirta-se zoando não Pessoal Que é pra você treinar A sua PlaySkill de combate Pra quando você for entrar Num combate Numa Teamfight Durante o jogo Você saber o que fazer Porque queira ou não queira Aran é como se fosse Teamfight rolando o tempo todo Não tem trap Mas é Teamfight Não tem gank Mas é Teamfight E Vamos fazer que a gente tá aqui Aí a gente luta aqui Pá E Ultimate na galera E vamos matar todo mundo Vamos matar todo mundo Eu vou morrer não Eu tenho também uma barreira Eu não tenho vida brother Deixa eu pegar uma Aê Ai que divertido Deixa eu me curar aqui Num bichinho Quase que ele morre Deixa eu me curar aqui Pá Não bate aqui pessoal Não bate aqui Opa Esquivou Esquivou Vamos dar um Fear nele Pra ele morrer Tá ele não veio pra cima Então deixa ele longe Agora o Fear Agora o Fear não Não veio pra cima de novo Não veio pra cima de novo A torre cai Ai E toma Toma um Corvo Não Dão 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 Vou sair daqui Não tá um combate legal Não tô gostando desse combate E eu preciso me curar já de novo Que treta Deixa eu sair daqui Não tomei o Stu Importante Toma um Corvado aí galera Leva pra casa Leva pra galera E o Feio Bro Cadê? Cadê Creep? Cadê Creep? Cadê Minions? Cadê Minions? I love Minions Quero dar uma Corvada na galera Tem um Blitz Frank ali do lado Que eu não quero ser puxado Então vamos trabalhar essa lateral Jogar um Corvinho ali Pra galera nessa Pra dar um alô Alô galera do Corvinho Cadê? 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 Cadê o time? Vem time Eu sou um mago Eu não vou entrar com tudo assim não Tipo Eia E morre amigão Tomou free morreu Tomou free morreu Toma ele e tindão Quero jogar um Corvinho pra vocês Leva lá meu amigo Deixa eu me curar Pessoal jogar aranha É muito bom Muito bom Eu espero que vocês Vocês gostem aí desses gameplays Pra mostrar os champions mesmo Pra vocês que não conhecem os champions Porque eu me divirto muito jogando E vai ficar bem legal Pra quem quer conhecer os champions aí Como eles funcionam Toma Leva um Corvinho pra galera E agora vou voltar lutando Porque eu sou Magic Magic I am so magic Beleza Eu queria matar mesmo pessoal Porque eu quero comprar Essa ampulheta Que é o que vai combar Com o meu personagem Agora a partir deste momento Eu pulo lutando E não morro depois Vamos fazer este livrinho Mascula Mascula Estou 4-3-9 Não tem pouco até Que desagradável Peguei 9 assistências Ah morreu Eu vi a sua morte Meu amigo Só que Leva um Corpo pra galera Quem vai levar o Corvo? Quem vai levar o Corvo? Leva o Corvo Leva o Corvo Leva o Corvo Eu vou treinar este aqui Eu vou treinar este aqui Porque eu sou um cara legal Ah fui puxado Eu tenho 2 segundos Espera Calma 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 meu amigo Calma amigos Ah Beleza Deu pra levar mais um Nesse tempo eles não bateram na torre O time resta É isso aí Não morre não amigo Não morre não Morre não Morre não Morre não Vamos fechar este item aqui Para continuar a nossa Morelo Morelo Ai 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 O cara está tomando O maior Tomou o maior Pau Foi solado Vamos lá Vamos lá Quero matar Viva o Aranha É bom pessoal Isso aqui é pra vocês conhecerem os personagens Não fiquem bravos Se vocês quiserem Essas mesmas partidas Com esses personagens No Modo Normal de jogo Para mostrar o personagem É só dizer Que a gente faz também O importante é mostrar Tum Divertir Eu não quero ser puxado Mas vai corvinho Vai corvinho Mostra pra ele Meu poderzinho Beleza Ai o cara foi Toma E toma um free E toma um drain Vai 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 Meu amigo Vai Eu quero Eu quero Ah, garoto. Matou mesmo. Não tenho dó. Agora. Ah, nasceu. Mas não pode ver. Porque senão vai tomar Fear. E se tomar Fear, toma. Silence, toma Drain. E se tomar tudo isso, morre. Ai, caramba. Eu não tenho mana. Eu não tenho mana. Ah, eu não tenho mana. No mana. No mana, galera. No mana. Então, vamos dar só um. Um bichinho, né? Só um bichinho, só uma. Opa. Não vem não, não vem não. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, esquerda, direita. Errou. Não veio. Não puxou. Não se atreveu. Então, beleza. Não puxou, se não puxou, a gente espera o time. A gente quebrou duas torres. O inibitor que vai estar aberto. Vamos dar um furzinho. Vamos aqui. Epa, um drain. Não. Opa, eu acho que ele errou. Eu só acho que ele errou. Então, vamos continuar achando, né? Pra ele não acertar. Opa, errou também. Opa, você vai vir embaixo da torre. Eu não quero. Eu vou dar fur e vou te matar. Mas ele não veio. Então, tchau. Jogar de Fiddle Sticks é delicioso, pessoal. É uma gameplay incrivelmente deliciosa. Eu gosto de verdade de jogar de Fiddle Sticks. O champion que eu adoro. Isso ganhou. Não. Eu apertei a ampulheta. Mas, sei lá, tava no meio da puxada. Não funcionava. Beleza. Morelos, River, Thorn. E vamos começar o nosso Capuz da Morte do Rabadão. Vou pegar mais velocidade de movimento pra este jogo. Hein? Não. Vou pegar o cooldown reduction do Flash. Pra poder combar melhor com o meu Ultimate. Então, beleza. Então, beleza. Eu vou comprar pó de mana. Tá faltando mana, às vezes. Tô forçando bastante. Beleza. Comprada. Triple kill. É triple kill. E é esse? Nossa senhora. Esse jogo já tá acabado. Tá acabado. Nossa. Que bonita essa skill. Beleza. Quebramos o inibitor. Eu vou ficar por aqui. Só pra ter visão. Não vou avançar mais que isso. Não. Vou pegar essa curinha aqui pro cara. E toma isso, meu amigo. Eu vou pegar aqui e me curar um pouquinho. Tudo bem. Joga aqui, eu saio. E... E... Eu vou pegar essa cura também. Pra ele não ficar pra eles. Pra não ficar pra ninguém. Porque só eu tô perjuvido. E beleza. Agora a gente tá aqui pra defender a torre. Eu vou ficar aqui atrás. Se eles descerem na torre, eu pulo. Não desceram na torre. Então, só mais. Só mais Krips. Só mais Minions. Cara, eu tinha. Tá chegando. Eu tinha me tá chegando. Prepara que agora é o ult. Seguido de um flash. Isonia. Olha que bonito essa zona. Que vai ficar aqui. Droga. Eu canto poderoso. Fiquei deprimido agora. Tô meu funudo. Tô meu funudo. Tô meu funudo. Tô meu funudo. Óh. Faz parte, né? As vezes a gente falha mesmo. As vezes a gente falha muito. Mas mata muito. Mata muito. A ideia é dar o Win. A ideia é dar o Win. Ó. Jogar esse corvinho ali naqueles dois agora Ser tão bom, toma ali rola Toma ali rola Vamos lá É win, toma o fear Toma o drain, e bye Toma o corvo, toma o auto ataque Toma o drain Não deu, eu morri Não deu pra dar o drain Eu morri, beleza Tá valendo Quero ver aqui O que eu vou fazer, não dá pra comprar nada Vou comprar mais um desse, porque eu O jogo tá meio que tá, né Vou comprar aqui, ali, ali, ali Ah meu Deus, onde eu compro Comprar um rely, um rely Mil aqui, já dá pra fechar Beleza, vou pro rely O rely slow, dá um slow Não tenho 1.600 pra partir Pro cima do rabadote, vou partir pro rely Vamos fechar as tips, vamos ficar fortes Cheio dos efeitos, o jogo tá acabando 9,6,18 Top creep, top minion Ai, é muito divertido jogar De refri dos tics Meus tics Morreu, bro E eu cheguei Eu cheguei E matei Porque eu sou mal Mal E agora Eu vazei Porque eu não tenho CDs Mas eu voltei E eu saí E eu otei E ninguém sabe Ninguém sabe Que eu otei Double kill Triple kill Quadra kill Quinta kill Ai, que divertido Errou Eu continuei Eu não voltei Só tenho blitz E o nosso querido Thresh Já tomou aqui Tomou aqui Agora eu vou pra trás dos clips Porque eu tô esperando o time Toma aqui Opa, opa, opa Enfurecido Toma um fear Toma um drain Ih, 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 ih Não morreu Então leva o corpo pro seu amigo Leva o corpo pro seu amigo Ah, não tinha mana Eu não tinha mana Que feio Que feio Então eu vou matar aqui debaixo da torre Porque eu sou doidão Eu sou vida louca Não, eu morri Beleza Tá tranquilo O time morreu E foi mais a torre também Ai, que divertido 13, 7, 18 Vamos lá Agora só falta O capuz rabadão O capuz rabadão E mais algum A escolha Que eu não sei qual será ainda Que pisano, que pisano Vou fechar Acho que o vela bem chê Pra parar de tomar esses puxão Acho que é uma ideia boa Se der tempo, né Não sei nem se vai dar tempo De fechar o rabadão O rabadão Vou ir pra cima aqui da galera Partiu mid Partiu mid Porque esse jogo é só de mid Quero battle Battle time Tenho quase o meu ultimate Então eu não vou partir pra cima Eu vou ficar só na defensiva Porque eu quero ir pra cima Só quando eu tiver o meu ultimate 4 segundos Então seria interessante eu me matar agora E Desculpa Mas Amigos É questão de honra É questão de honra É questão de honra Errou Errou Ai caramba Quadra Deixa o penta Deixa o penta Deixa o penta Deixa o penta Ah Maldito Roubou meu penta Esse foi um penta Não oficial Porque o cara É um maldito Ai que droga Tá valendo Importante é se divertir E eu tô me divertindo Bah caralho Ah vai morrer aí Cara Morre quieto Ai que divertido E Não Não vou tomar seu dano Eu sou muito mal Leva o corvo lá pro seu bro Leva o corvo pro seu bro Deixa eu me curar um pouquinho Fica fierce Toma um drink Leva o corvo Morri E acabou o jogo É isso aí pessoal Esse é o Filler Sticks Espero que tenham gostado Do modo de batalha dele É um champion muito interessante E Valeu Até a próxima Tchau